Ok minha gente, já de volta e agora eu ainda tenho mais notícias, mas agora eu vou fazer aquele bate-papo com Cacau, Cacau agora, Cacau Repórter, né? Foi eleito vereador e eu quero saber toda essa trajetória do que aconteceu de lá para cá. Bom, a gente tem até uma história junto, muito legal. Vamos nessa Cacau, é contigo, bom dia. Bom dia, bom dia Hélio, bom dia ouvintes, seguidores, né? Da Diário TV, telespectadores, é mais uma vez aqui, né? Mais uma vez no Diário TV, mais uma vez... Aliás, você já tinha trabalhado aqui, né? Sim, 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 com certeza. Ô Hélio, é bacana demais, sabe por quê? A gente faz um trabalho tão sério, mas tão sério, que as portas das emissoras sempre estiveram abertas para a gente, né? Então isso é bacana demais. E aproveitando a oportunidade, antes da gente iniciar aqui esse bate-papo, eu sou muito grato a você, tá? Sou muito grato a você, na época que a gente estava junto na outra emissora e foi um momento importante que você me abraçou ali. A gente teve vídeo na TV Cidade e na Rádio Geração também. Isso aí, exatamente. Então, eu sempre trabalhei por detrás das câmeras, né? Sempre por detrás das câmeras. Todo mundo, quem é o Cacau? Eu não conheço o Cacau. Isso há 17 anos atrás. Quem é o Cacau, né? Eu gostaria de saber quem é, aquela coisa toda e sempre ali. Claro, sou muito grato também a outra emissora por onde eu passei, que eu aprendi muito, mas quando eu olhei e falei, não, peraí, tá na hora de eu ter o meu programa, o meu trabalho, foi aonde você e a TV Cidade abriu os passos ali para a gente, foi bem legal. E a Diário, a Diário, quando a Diário, né? Eu conheci o Júnior, conheci a Diário, eu falei, pô, que legal, aí eu fiquei feliz demais, porque foi uma oportunidade bacana da gente fazer um trabalho aqui também. A gente tem um carinho muito grande pelo Grupo Diário, né? Que é uma TV, uma emissora, é um meio de comunicação que faz um trabalho seríssimo, não só em Teresópolis, mas em toda a região é referência. Então, quando as pessoas ficam sabendo de alguma notícia, o último boato agora, né? Teve um boato aí de que crianças estavam sendo envenenadas, com bombom, com sorvetes e tal, aí eles ficam assim, ó, Diário não falou nada, eu não vi o Cacau divulgando nada disso, então é credibilidade, isso que é bacana. É verdade, e surgiu mesmo isso aí. Eu falei já na segunda-feira e falei também antes na sexta-feira que isso era uma enorme de uma mentira, uma enorme de um boato. O Terezópolis adora isso, né? Você que trabalha com rede social, o Terezópolis adora fofoca. Ah, muito bom. É verdade. Um raio de cidade fofoqueira. É, e as pessoas ficam o tempo todo, né, mandando pra gente, e aquilo acaba gerando, vai virando uma bola de neve enorme e as pessoas preocupadas aí, essa informação, ó Hélio, ela, essa fake news, ela veio do Rio pra cá e quem pegou essa, esse fake news, ele automaticamente fez um outro áudio falando, gente, ó, cuidado, hein, isso aconteceu no Rosário. Eu botei aqui. Então, quer dizer, é loucura, mas a gente está aqui pra auxiliar a população. Agora, vamos falar um pouco de você. Sim. Se bem que a gente está falando dele mesmo, né? Vamos falar de você o seguinte, e tua vida agora? É, agora é trabalhar muito mais do que a gente já trabalhava, né? Eu acredito, Hélio, que eu não vou ter, eu não vou ter, assim, dificuldade nenhuma. Primeiro, que os vereadores que foram eleitos, os que foram reeleitos e os que entraram agora, né, pela primeira vez, como eu, todos eles, Hélio, bem rápido, a campanha foi bem bacana, eu era parabenizado, eu e a minha esposa, o Átila, pelos próprios candidatos, tu está entendendo? Pelos cabos eleitorais dos candidatos. Então, a gente não vai ter nenhuma dificuldade na Câmara de atuar como vereador, porque a gente já sabe das necessidades, eu já sei, vocês já sabem, a gente já sabe das necessidades, a gente já está na rua, né? E muitas pessoas, Hélio, até questionaram, ah, olha, o Cacau não vai voltar mais, o Cacau vai ficar só na Câmara, a página agora não vai ter mais nenhum conteúdo. Negativo, a gente continua, passou as eleições, eu fui para a rua, continuo na rua fazendo tudo o que tem que ser. Então, a tua profissão não vai ser vereador? A minha profissão não vai ser e não é vereador. Porque você faz, não, a partir de agora, tem gente que faz isso, a partir de agora você faz o que? Eu sou vereador. Não, 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 eu estou vereador, né? A partir de janeiro. A partir de janeiro estarei vereador, né? E cobrando muito, eu vi, eu estava te acompanhando aqui, cobrando muito do poder público, como a gente sempre fez. Esse é o objetivo. Só que eu sou o Cacau Repórter, eu sou o Cacau Repórter das redes sociais, né? Eu tenho um comprometimento muito grande ali, né? Com os nossos seguidores, são... A gente está chegando a 400 mil pessoas nas duas redes, e tudo orgânico. Então, a gente tem um comprometimento, eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar atendendo essas pessoas, velho. E, claro, atuando como vereador. Tá, e você acha que você vai ter alguma dificuldade? Porque você é do União Brasil, mesmo partido do Leonardo. Sim. Você acha que vai ter alguma dificuldade em cobrar dele? Porque ele é o prefeito, quem tem que cobrar dele é você. Exatamente, eu acredito que não, nenhuma. Pelo contrário, eu acredito muito, mas acredito muito mesmo no governo do Leonardo Vasconcelos. Antes de ir para o União... Eu já estava no União Brasil, na verdade. Eu já era afiliado à União Brasil, que era o DEM, né? Que agora se tornou a União Brasil. Na eleição passada, eu vim pelo DEM, que hoje é a União Brasil. Eu conversei muito com o Leonardo, a gente conversou muito. Quando a gente estava, ele foi para a União Brasil, a gente conversou. E todo o projeto, toda aquela coisa dele falar mesmo nas redes sociais, Olha, nós vamos construir o hospital municipal, nós vamos reformar o CEMUSA e fazer o CEMUSA como um hospital de retaguarda, né? Nós vamos atender o interior, nós vamos atender a cidade, nós vamos fazer. Eu, poxa, legal, acreditei e acredito. Eu tenho certeza que vai dar certo, Hélio. Mas vamos supor... Eu não tenho, não penso dessa forma. Mas vamos supor que, de repente, alguma coisa aconteça. A gente vai cobrar. Vai cobrar e vai continuar cobrando, como eu sempre fiz. Ah, mas está mil maravilhas. Nós vamos continuar cobrando, porque sempre vai ter alguma coisa para cobrar, Hélio. Sempre vai ter alguma coisa para nós, vereadores, cobrar e fiscalizar. Eu acredito que vai dar super certo por conta da nossa credibilidade, do nosso respeito que eu sempre tive com as autoridades. Eu vou te apertar agora. Sim. O União Brasil fez três vereadores, quase que fez quatro, né? Mas fez três vereadores. Você tem o Fidel Faria. Está ali, ó. O Fidel Faria, que é um super vereador. Sim. 1.732 votos. Moleque é muito bom como vereador. Aí você tem o doutor Amorim, que é o sétimo mandato dele. Sim. 1.326 votos. E você com 1.397 votos. Se por acaso... O Amorim já disse que não. O Fidel Faria já disse que não. O Amorim eu não tive com ele, mas o Fidel, eu perguntei a ele, ele disse que não. Ele garantiu, ele falou, não quero, meu lugar, eu sou vereador. Se o Leonardo te chamar para assumir uma secretaria, para assumir um cargo no governo, para abrir uma outra vaga para a União Brasil. Eu ia falar Léo, né? Eu ia falar Léo Vasconcelos. Hélio, antes de eu te responder, eu posso só pedir para colocar a imagem de novo? Pode, pode ser. Essa imagem aí, cara, é importante demais para o nosso trabalho, Hélio. Olha só, a gente tem lá o Rangel, o Fidel, o Fabinho, o Paulinho, a Márcia, o Dudu, o Bruninho, o André e o Maurício. Acho que você já está me respondendo. São vereadores de mandato que estão ali no topo das eleições. Eu estou ali no décimo lugar com uma eleição simples, uma eleição simples, com seguidores que acreditaram no meu trabalho e me puseram nessa posição. Aí, para baixo, eu tenho o Amorim, o Luciano, e tenho o Diego, e tenho também o João Miguel e a Érica, que já são vereadores de mandato. Então, quer dizer, nós somos o iniciante ali, o mais novato na Câmara, com a maior votação. Eu quero sim, Hélio, respondendo a sua pergunta, eu quero ser vereador. Já vou responder para você de uma vez, que eu quero sim honrar todos esses 1.397 votos que eu tive. Eles me elegeram para ser vereador. Então, a resposta já está dada, eu quero sim permanecer como vereador. Claro, os nossos suprentes, as pessoas que caminharam com a gente, eles vão ter uma oportunidade no governo também, claro, porque a gente foi uma base do União Brasil. Quase que nós elegemos ali a quarta cadeira. É, faltou muito pouco. Faltou muito pouco, entendeu? Faltou muito pouco para eleger a quarta cadeira. Então, tudo isso, Hélio, tudo isso foi conversado e tudo isso está sendo conversado. Amorim não quer, Fidel não quer, Cacau Repórter não quer. Quem quiser ser secretário, vai ser secretário. E quem for secretário, vai ser fiscalizado pelos vereadores, que é o nosso papel. Agora, você já tem algum projeto em mente que a função do vereador não é botar quebra-molas, aliás, ou cidade para ter quebra-molas, não é botar quebra-molas, não é botar braço de luz. Você já falou aí duas vezes o que você é fiscalizar. Você já tem algum projeto, alguma ideia, alguma coisa nova que você tem em mente, do tanto que você já conhece a cidade? É, Hélio, a gente está nesse processo ainda, Hélio, de se adaptar, porque é tudo muito novo para a gente. Claro, a gente está preparado para isso, mas a gente precisa saber ainda como funcionam os bastidores, nomeação, são pessoas que vão caminhar com a gente, a gente está fazendo algumas reuniões, sim. E a gente tem, sim, alguns projetos legais que a gente ainda vai colocar no papel. Mas a gente está abraçando diversas causas na cidade, principalmente a causa dos animais, as protetoras dos animais, a assistência social na cidade que precisa trabalhar e trabalhar muito. Mas a gente tem, sim, algumas coisas que estão sendo preparadas com muito carinho aí para a população e em breve a gente vai estar divulgando. E a expectativa, você esperava mil trezentos e tantos votos? Aliás, você esperava ser eleito, isso sim, óbvio, né? Se você vai para uma guerra, você espera eleição, você espera vencer a guerra. Mas você esperava essa votação? O Hélio, a gente, né, Rogério, era mais ou menos isso, né? A gente estava mais ou menos nessa expectativa, né? Na eleição passada foram 725 votos, deixei de levar a eleição na outra para 60 votos. Saí muito bem, sou suplente hoje do Maurício do Amós, tranquilamente, deixei de ganhar a eleição, continuei de cabeça erguida trabalhando e os mil trezentos e noventa e sete votos, Hélio, foi uma votação expressiva, foi uma votação boa. Pela nossa campanha, tá? Sem desmerecer a campanha de ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou falando da nossa campanha. Mas a tua campanha foi, basicamente, o teu trabalho na rede social. Não, exatamente, eu vou te explicar sobre isso. A rede social, ela é importante demais, demais, demais numa eleição. Eu até, vou até deixar aqui, né, uma dica para quem quer concorrer às próximas eleições, daqui a pouco tem eleição para deputado e daqui a quatro anos tem eleição para vereador, é começar a atuar na rede social agora. Não adianta falar assim, ah, mas fulano, ah, B ou C teve vantagem porque tem uma rede, mas comecem a trabalhar agora. Não, não é só isso, não. Porque, veja bem, Amorim não tem rede social, Fidel não tem rede social, muitos. Talvez só você tenha sido a rede social. Mas eu, mas peraí, vamos lá, vamos lá, agora eu vou te questionar um pouco o que tu falou. O Amorim não tinha rede social, mas o grupo do Amorim trabalhou muito, mas muito mesmo nessa eleição na rede social, porque o Amorim, ele saiu de 900 votos para 1.300 e pouco, por conta da rede social. O Fidel cresceu muito, muito por conta da rede social, entendeu? Claro que a rede social não ganha eleição, Hélio. Eu fui para a rua, na eleição passada eu deixei de ganhar eleição porque eu não fui para a rua, entendeu? A rede social é importante, mas o olho no olho, conversar, o corpo a corpo ainda é o ponto positivo para você ganhar eleição, o corpo a corpo. Porque as pessoas falavam assim, Cacau, eu quero votar em você, mas poxa, vem aqui em casa tomar um café, eu quero te conhecer pessoalmente. Aí eu ia lá no interior, eu ia lá em Água Quente, eu ia lá em Vieira, eu ia lá em Prata dos Areis, Canoas, enfim. E no centro da cidade, eu abordei muitos, aliás, a nossa candidatura foi tão diferente, velho, que a gente era abordado, né, Rogério? Eu achava isso o maior barato, minha esposa estar ali. As pessoas me paravam para pedir o Santinho. Eu nunca vi isso em uma eleição. Cacau, me dá aqui, eu quero votar em você. Cacau, vem aqui, vamos tirar uma foto. Então, eu fiz um trabalho, quero até agradecer aqui todo o comércio, Hélio, ao vivo, porque eu entrei em todas as lojas, eu acredito, eu acredito, que eu fui o único candidato que entrei em todas as lojas no centro da cidade, todas. Só não entrei no shopping porque não tem autorização, mas em todas as lojas no centro da cidade eu entrei e conversei olho a olho com o empresário e com os colaboradores. Então, você, além da rede social, você foi o de porta em porta. Sim. O cafezinho, o bolo, você foi de casa em casa. Não pode faltar, não pode faltar, isso não adianta, tem que ter. Eu vou para um intervalo comercial muito rápido e a gente volta, continuo conversando com Cacau, Cacau Repórter, agora eleito vereador, 1.300 e tantos votos. A gente volta já.